Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro, a mais um episódio, né, do nosso Pílulas de Reflexão. E hoje, gente, eu vi uma história que eu achei muito interessante, que é assim, o filho de um marceneiro, ele tinha um temperamento um tanto quanto explosivo, né? Então, enfim, falava palavras de ofensa pras pessoas, e aí o pai tava tentando achar uma maneira de solucionar, né, esse tipo de comportamento no filho dele. E aí o pai virou pra ele e falou assim, detalhe importante, ele já trabalhava, tá, com o pai, então ele já sabia pregar o martelo ali, tudo certo. Aí o pai chegou pra ele e falou assim, filho, eu vou te propor um desafio. Aí ele tá, todas as vezes, ah tá, ele pegou um pedaço de madeira limpinha, sem nunca, sem nenhuma marquinha, lisinha a madeira. Deu um martelo e alguns pregos pra ele, e falou assim, filho, todas as vezes que você sentir vontade de criticar alguém, de falar alguma palavra pra alguém, alguma palavra ofensiva, né, que você sabe que você vai magoar esse alguém, você não vai falar, você segura e vai pregar um prego nessa madeira aqui, todas as vezes que você sentir vontade de ser ofensivo com alguém, que você perder a cabeça. Aí ele, tá, tudo bem, tá. Só que tem um detalhe, quando você colocar, depois você vai tirar esse prego, então, é contigo, né? Aí ele, não, tá bom. Aí foi, gente, no primeiro dia de experimento, vamos dizer assim, o menino pregou 47 pregos. Gente, 47 pregos, é muita coisa, né? É muita coisa, mas tudo bem, aí foi. Ele foi, 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 lá no primeiro mês, né, foi fazendo, ia pregando e atirando, ia pregando e atirando, e não ia ofendendo ninguém, e ao mesmo tempo, aquela raiva que ele sentia não ficava comprimida ali nele, ele não guardava, não fazia mal pra saúde dele, por quê? Porque ele colocava pra fora pregando ali na madeira. Aí chegou lá, no final do experimento, né, e conforme os dias e os meses, né, foram passando os dias ali, ele foi percebendo que ele foi pregando menos pregos, por quê? Porque também ele sabia que, primeiro, com isso, ele ia controlando o impulso dele de falar ali na hora, né? E, segundo, ele sabia do trabalho que ia dar, porque a cada prego martelado ali, ele ia ter que ter o trabalho de tirar depois. Aí foi, aí chegou no final do experimento, o pai chegou pra ele e falou assim, parabéns, meu filho, você evoluiu bastante, né, porque comparado lá ao início do experimento, o primeiro dia, realmente muito menos pregos e tudo mais, tá. Aí ele falou assim, ai, pai, que bom, ficou todo contente, né? Aí ele chegou assim, tá, mas olha só, não acabou. Chega aqui que eu quero te mostrar uma coisa, tá vendo a madeira que você pregou todos esses pregos? Sim, pois é, olha como é que ela tá, olha como ela estava quando eu te entreguei essa madeira e olha como ela está agora. Aí o filho olhou, 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 aí falou assim, tá cheia de marcas, né, pai? Tá toda marcada essa madeira aqui. Pois é, meu filho, então agora chega aqui que eu quero te explicar uma coisinha. Todas as vezes que você fala alguma coisa ofensiva pra alguém, que você desrespeita alguém, ou seja, que você magoa alguém, é isso que acontece na alma da pessoa, ela fica ferida. Por mais que você vá pedir desculpas depois, você feriu aquela pessoa, entende? Aí ele ficou olhando, aí ele olhou pra madeira, olha de novo, essa madeira nunca mais vai voltar a ser o que ela era, porque ela já foi magoada, ela já foi machucada. Com a força que você colocou aqui pra pregar o prego nessa madeira, as palavras fazem isso com a gente, sabe? Com a nossa mente, com a nossa alma, a gente fica chateado. E depois sabemos, né, que é todo um processo pra curar traumas, e aí vão terapias e terapias e terapias. E aí o filho vendo aquilo aprendeu. Ou seja, é só uma historinha, gente, que diz muito a respeito, não só de autocontrole, pra gente se policiar, né, porque ninguém é obrigado a gente, né, a ficar... Eu costumo dizer que tem, é assim, é incrível, né, tem pessoas que infelizmente acontecem. Gente, todo mundo tem desafios pra viver, só que tem gente que não sabe lidar com os próprios desafios e saem jogando os lixos pessoais delas nas outras pessoas, às vezes até gratuitamente. Então, assim, é uma historinha que diz muito a respeito disso. Principalmente, gente, não só com as pessoas da rua, né, que a gente precisa ter citado, mas também que a gente encontra na rua, que eu digo é na escola, trabalho, faculdade, dia a dia mesmo. Mas também, gente, principalmente com as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né, quem mora com a gente, ou família que não mora, mas, enfim, amigos, as pessoas que são próximas, né. Então, assim, pra gente ter muito cuidado, o que falar, como falar, esse como eu sempre gosto de acrescentar, porque tem gente que fala assim, ah, não, tem que falar. Ah, não, não é assim, né. Essa coisa de sincericídio, tá, é bom pra quem? Gente, nem tudo a gente fala, sabe? Às vezes a nossa opinião nem foi requisitada. Então, assim, olha, a gente precisa ter senso, bom senso. Bom senso é bom em qualquer, é igual, é tipo água, é bom em qualquer situação, sabe? A gente precisa ter bom senso pra viver. A gente vive em uma sociedade. Então, se aquele, eu costumo falar assim, olha, se você tem uma crítica pra fazer, não é só abrir a boca e falar, é saber falar, né. Se você realmente quer agregar alguma coisa na vida de alguém, fale com respeito pra aquela pessoa, se você realmente quer agregar. Que eu tenho certeza que pela forma que for falada, a pessoa já vai captar. Gente, tudo é energia, a energia tá em tudo, eu sempre falo isso aqui. Então, quando a gente ouve uma palavra, a gente é muito inteligente, a gente tem o nosso eu superior, a gente sabe quando a pessoa tá falando pro bem, pra agregar, e quando a pessoa tá falando pra magoar. Só que tudo, né, tudo nessa vida, a gente tem que avaliar minuciosamente. Por isso a importância da gente se autoconhecer, da gente entender os nossos valores, os nossos princípios, os nossos comportamentos, porque quando a gente entende tudo isso, a gente reage de uma forma mais tranquila, inclusive pro nosso mental e pro nosso emocional, com relação a essas situações que acontecem, sejam elas vindas de quem for. Porque quando você faz uma crítica construtiva, a gente sente, a gente para, a gente observa. Agora, quando é pra magoar, a gente também sente. Então, se não é construtivo, o que é melhor fazer? Deixa passar. Ah, não é pra você. Libera pro universo, porque tem gente que vai só pra magoar mesmo. E acontece, isso é bem normal em qualquer lugar, seja na internet, seja fora da internet. É o que eu sempre falei, inclusive já falei no vídeo aqui, né, gente? As pessoas falam, quem tem boca fala o que quer. Só que ninguém é obrigado a ouvir o que os outros têm pra falar, principalmente quando for numa forma agressiva, e etc, etc, etc. Eu falo isso pra gente tomar cuidado, inclusive nós mesmos, né? A gente perceber, nós percebermos os nossos, as nossas atitudes com relação às pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente quer coisa mais fácil do que perder o controle hoje em dia. Eu vejo isso muito em trânsito, gente. Eu não digo nem em cidade pequena, não. Eu digo isso mais até em cidade grande, porque aqui, por exemplo, aqui onde eu moro, vocês sabem que é uma cidade pequena, né? Então, o trânsito não se compara ao trânsito do Rio, por exemplo, né? Mas no Rio, gente, eu já vi cada situação, indo até pro trabalho mesmo, sabe? Eu voltando pro trabalho, enfim. Situações bobas, só porque um, e você via que às vezes era sem querer mesmo, que, sei lá, ultrapassou, de repente a pessoa tava até, não sei, né, distraída, enfim. Mas que fez ali, cortou de uma forma, enfim. Aí o outro já vai, e já cerca o outro, e já briga, e já fala, tananã, tananã. Gente, olha o desgaste. Físico, emocional, mental, que a pessoa tem só por causa de uma cortada ali no trânsito. Isso quando não termina e morre. Deus que me perdoe. Agora a gente fala esse nome. Quando não termina aí, né? Porque a gente não sabe, gente, se a pessoa tá armada, se é perigoso, entendeu? Brigar no trânsito, assim. Então, assim, isso é um exemplo dos tantos, dos tantos, por exemplo. Vou dar um exemplo até bobo. Mas só pra vocês verem que tudo depende de como a gente reage à situação que acontece com a gente. Exemplo. Aqui é uma cidade turística. Então, às vezes, realmente está muito lotado. Muito lotado. Tipo, eu até brinco que às vezes engarrafa a calçada. Engarrafamento da calçada. Aí tá. Aí teve uma vez, gente, que eu esbarrei numa menina. E eu sou assim, gente. Se eu esbarrar em você, eu vou te pedir desculpas. E pra mim isso é muito normal. É óbvio, né? Se eu esbarrei, eu tenho que pedir desculpa. Aí eu peguei e esbarrei nela e falei assim, ai, moça, desculpa. Foi sem querer. Mas acho que ela estava tão distraída que ela não percebeu que eu esbarrei nela. Né? Isso naquele vucu-vucu aqui de alta temporada, gente. Aí eu esbarrei nela, pedi desculpa, ela virou pra mim e falou assim, tipo, ela fez assim, hum? Tipo, tá pedindo desculpa? É, eu tô te pedindo desculpa porque eu esbarrei em você. Aí ela, ah, nem percebi. Aí ela começou a rir, ah, não, tudo bem, só tô te falando que eu tô te pedindo desculpa porque eu esbarrei em você. Gente, resuma, a gente começou a rir, ah, beleza, beleza, tchau, bom passeio. Eu tava trabalhando, ela tava passeando. Pronto, tudo se resolveu. Ela super de boa, nem percebeu que eu tinha esbarrado nela. Uma coisa simples. Agora, vamos colocar numa outra, vamos inverter a situação. Se eu esbarro numa pessoa que já tá com a cabeça assim, é repleta de desafios pra resolver, já tá chateada, já tá estressada, e aí se irrita, porque quem tá irritado, gente, se irrita com qualquer coisa, né, qualquer coisinha, tipo com uma gota d'água ali no balde, né, e aí se eu esbarro nessa pessoa e ela simplesmente, bah, aquele esbarro, esbarro em mim, blá 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 blá, e se eu não peço desculpa, ela ia ficar muito revoltada, ou seja, ia criar uma briga desnecessária, ia atrapalhar o passeio dela, ia atrapalhar o meu trabalho, então, não ia dar em nada, entenderam? Porque é tipo uma bola de neve, assim, ó, uma atitude negativa que vai em outra, que vai em outra, mesma coisa, um exemplo muito simples, quando a gente bate com o dedinho do pé ali, gente, bem na quina ali, na quina do móvel, gente, que coisa pra doer, né, olha que dói mais que uma injeção, que uma vacina, aquilo ali, e dói, 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 pronto, se você acordar o seu dia, estressado, porque você bateu, eu entendo que dói muito mesmo, mas se você for xingando ali, podem ter certeza, é, no meio do caminho, se você já acordar o dia com essa energia, você vai, tropeçando em desafios até o final do dia, aí de repente o ônibus atrasa, aí de repente você esqueceu o guarda-chuva, começa a chover, é assim, sabe por quê? Porque tudo vai se conectando, é uma cadeia de acontecimentos, e eu já vou entrando pro outro lado da, pra outro assunto ali de, de atração, né, porque você atrai o que você vibra, o que você emana, mas voltando pro assunto, gente, como diz, palavras sábias da minha mãe, cada um, minha filha, dá o que tem, então, gente, o que que eu tenho a falar sobre isso? Fiquem tranquilos, entendeu? O importante, é a gente se preocupar, com as nossas ações, com as nossas atitudes, afinal de contas, quando a gente desencarnar, a gente vai ter que prestar contas com Deus, com o nosso método espiritual, do que a gente fez, e tem um outro detalhe muito importante, gente, o que a gente fez, é responsabilidade nossa, o que o outro fez, é responsabilidade dele, então, quem vai ter que responder, por agressões, sejam elas físicas, sejam elas verbais, que a agressão verbal, não é porque é verbal, que deixa de ser uma agressão, é uma agressão também, dói também, só que é verbal, então, tem gente que acha, que é só sair falando o que quer, e que fica assim, não gente, graças a Deus, o mundo espiritual, é muito justo, não é, Deus é muito justo, e Deus sabe o coração de cada um, Deus vê o comportamento de cada um, então, é isso, no final das contas, a gente vai ter que prestar, as contas com Deus, do que que a gente fez, então, é isso, vamos liberar, vamos liberar coisas boas, porque a gente só libera, o que a gente tem dentro da gente, né, o externo, é reflexo do nosso interno, inclusive falam com relação à organização, né, vê como é que está teu carro, como é que está tua casa ali, se tiver bagunçado, tu não está muito bem ali, né, tem alguma coisinha ali para resolver, é isso, gente, é simplesmente isso, é muito simples, cada um dá o que tem, então, relaxem, vamos observar como que a gente está falando com as pessoas, né, eu sempre falo, todo mundo está enfrentando desafios, então, vamos ser gentis, né, que nem aquele poeta que falou, gentileza gera gentileza, uma das frases mais sábias que eu já ouvi na minha vida, e é isso, gentileza gera gentileza, então, eu prefiro espalhar gentileza, né, simpatia, é informação, não é, gente, que eu tenho certeza que isso vai agregar na vida das pessoas, então, vamos ser agregadores, né, porque para falar mal, o mundo já está cheio de gente assim, então, vamos espalhar coisas boas, né, porque quando a gente espalha o bem, o bem volta para a gente, né, tem uma frase muito boa também que eu falo assim, que eu falo, que eu já ouvi falar, é, o universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém, que maravilha, né, o universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém, pronto, é isso, então, vamos ser mais leves, o mundo está precisando, né, e só para terminar, que veio isso na minha cabeça agora, gente, uma das piores armas que tem é a língua, a gente precisa cuidar da língua, inclusive, tem passagens na Bíblia que fala sobre a língua, né, então, assim, gente, se vocês pararem para observar, a língua é a pior arma que tem, a língua, ela inicia guerras, ela inicia brigas, ela termina casamentos, amizades, relacionamentos, sejam eles de quais âmbitos forem, então, assim, vamos cuidar com a nossa língua, a língua é para ser apaziguadora, é para trazer paz, para trazer fé, para trazer inspiração para as pessoas, e não para deixar ninguém para baixo, para trazer tristeza, não, até porque estamos no momento, gente, de regeneração da terra, né, então, quanto mais energia positiva for lançada, a gente está agregando, a gente está sendo seres de luz, quando a gente agrega com boas energias, tá bom, gente, mais uma vez, eu sempre termino falando isso, está tudo interligado, e não esqueçam que tudo é energia, cada palavra, cada ato, cada ação nossa, ela é acompanhada, ela reverbera energia, então, vamos pensar, que energia a gente está deixando no mundo, que energia a gente está transmitindo para as pessoas, certo, porque, e nunca esqueçam, gente, o que vai e volta, é isso, tá, eu espero ter ajudado, contribuído aí, com esta reflexão, por gentileza, vamos continuar aqui nos comentários, e agradecer mais uma vez, a presença de todos, viram, dos, dos, de casa, que estão sempre aqui, comentando, nossa, gente, vocês são assim, olha, falar nisso, deixa eu lembrar, que teve, porque tem tudo a ver com palavras, né, quando eu estava fazendo, a transmissão do evento, que teve aqui, né, do Festival Internacional de Folclore, eu lembro que o Luiz, que é um assíduo aqui do canal, tá, abraço Luiz, o Luiz Cabral, ele chegou, eu coloquei assim, num short, né, ah, que eles estavam desmontando, e eu filmei, né, eles desmontando toda a estrutura do festival, e ele, aí eu coloquei assim, eu falei, poxa, pena que tudo que é bom dura pouco, aí o Luiz colocou assim, é Tati, tudo que é bom dura pouco, mas é, como é que ele falou, mas fica guardado na memória da gente, aí eu falei, olha aí, perfeito, muito sábio, palavras sábias, né, durou pouco, durou, porque gente, passou assim, passou muito rápido, foram muitos dias, foram muitos dias, gente, sei lá, acho que foram 18 dias de evento, tá, todo dia tinha show aqui na rocoberta, só que pela intensidade, enfim, eu achei que passou muito, eu fiz a cobertura toda, inclusive quem não acompanhou, quem é novo no canal, tem aqui, tá, eu fiz a cobertura nos shorts, muito legal, vale super a pena, grupos de diversos lugares, não só do Brasil, outros países também, então assim, foi um prazer cobrir, já é o segundo ano que eu faço a cobertura aqui no canal, e realmente eu parei para pensar, né, olha as palavras, né, realmente me fez pensar, durou pouco, mas vai ficar na nossa memória, ficou na nossa memória, e o que a gente carrega daqui, gente, é o que? É isso, a gente carrega notebook? Não, a gente não carrega notebook, a gente carrega celular quando desencarna? Não, a gente não carrega celular, a gente carrega a bolsinha, a blusinha? Não, a gente carrega o que? As memórias, as memórias das coisas que a gente viveu, por isso que eu sempre falo, eu prefiro, eu prefiro experienciar do que comprar, porque as coisas ficam, as experiências vão com a gente, então a experiência de um bom jantar, com aquela pessoa que você gosta, a experiência de uma viagem, de conhecer um lugar que você estava doida para conhecer, entendeu? Então isso conta muito, gente, isso que vai com a gente, com a nossa alma, quando a gente partir dessa para uma muito melhor. É isso, gente, já vai dar 20 minutos aqui de vídeo, falei demais, vou linkando o assunto com o outro, mas acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria com relação às palavras, a forma que a gente se comunica, o que a gente está imprimindo, porque cada atitude nossa, gente, é uma impressão nossa no mundo, as pessoas vão lembrar da gente pelas nossas atitudes, não pelo que a gente deu de presente ou deixou de dar, pensem nisso, a gente deixa a nossa marca no mundo através das nossas atitudes, das nossas energias, é o que eu sempre falo, palavras o vento leva, atitudes não, atitudes mostram quem nós somos. tá bom, gente? É isso, gratidão, gratidão hoje de casa mais uma vez, a você que caiu aqui de paraquedas, que gostou desse assunto, e quer ver mais conteúdos como este, por gentileza, já se inscreve, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo aqui, nem desse, do Pílula de Reflexão, nem do Caminho e Fala, nem dos ao vivo, que aí eu faço aqui no canal também, e é isso, gente, vamos ajudar com energia de troca, por gentileza, não deixa de deixar a curtida aqui, tá? Para divulgar meu vídeo, divulgar meu trabalho aqui na plataforma, e outras pessoas descobrirem também, e fazer, é começar a fazer parte dessa família aqui, para a gente começar a conversar, dialogar, e crescer o canal, né, gente? Tá bom? Obrigada mais uma vez, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo Caminho e Fala, ao vivo, Pílula de Reflexão, até o próximo. Tchau!